Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, esta sexta-feira foi um dia em cheio para a Itália, que conseguiu três medalhas de ouro num só dia, o que não acontecia desde 1960, quando o país organizou os Jogos em Roma. O quarteto italiano, liderado pelo campeão olímpico Lamonte, Marcel Jacobs, venceu a stafeta 4x100, masculina, à frente do Reino Unido e do Canadá. Na mesma disciplina, mas em femininos, foi a Jamaica a vencer uma medalha de ouro previsível, depois do país ter ocupado todos os três lugares do pódio na prova individual. As jamaicanas venceram à frente do Reino Unido e dos Estados Unidos. O dia de ouro italiano continuou com a vitória de Antonella Palmissano nos 20 km de marcha. A colombiana Sandra Arenas foi segunda e a chinesa Liu Hong, campeão olímpico no Rio de Janeiro, foi medalha de bronze. A portuguesa Ana Cabecinha ficou com o vigésimo lugar. E a terceira medalha de ouro italiana foi no Karaté. Luigi Bussa venceu a final da disciplina de Karaté Comité em menos de 75 kg. Na luta livre, são os atletas do Comité Olímpico Russo a somar medalhas. A mais recente foi conseguida por Zaburek Sidakov na categoria de menos de 74 kg. Nos desportos de equipa, aproximam-se as finais. Já é conhecida a composição da final de handball feminino que vai opor a França à equipa do Comité Olímpico da Rússia.